Eu sou um trabalho, né, nosso parente de sangue que tanto nos honra, né, ser nosso parente. Dizer a vocês que, pra mim, trabalhar na educação, gente, é muito mais do que ser secretária, né. Na verdade, quando a gente assumiu isso aqui, eu disse ao prefeito essa semana que quando ele me convidou a primeira vez, a gente veio com uma sensação muito boa, né, de representar a nossa classe. Eu represento a classe dos professores de Caxias. E hoje, mais do que nunca, a gente viu como a gente representa essa classe, né, porque as pessoas confiam em mim, graças a Deus, nesse momento. E agora que ele me convidou pela segunda vez, eu disse a ele o seguinte, quando você me convidou a primeira vez, eu aceitei sem castanejar. A única coisa que eu disse a ele, eu vou conversar com meu esposo e minhas filhas, pra ter certeza, eles estão dispostos a dividir, a me dividir com a administração pública. E eles aceitaram também. Então nós caminhamos esses quatro anos juntos. Eu, Fábio Gentil, todos os secretários e a minha família caminhou do mesmo jeito. E agora esse ano, de 2021, eu disse a ele, ao prefeito Fábio, eu vou aceitar continuar o trabalho, não pela vaidade de ser secretária, porque eu não tenho nenhuma vaidade, mas eu tenho uma grande vaidade, de fazer uma educação de Caxias melhor. Para o filho do trabalhador, para o filho das pessoas que pagam impostos, para o filho das pessoas que trabalham duro, de manhã cedo, levantam quatro horas da manhã pra poder ganhar o pão. A gente precisa...